Nesse vídeo vamos conhecer ou relembrar a edição de número 3 da revista Darkside DVD, logo depois da nossa vinheta. Opa galera, beleza? Cássio Vitti na área. Bom, vamos lá galera, mais um programa aqui, onde a gente está recordando edição a edição, aquela clássica revista Darkside DVD, lá do início dos anos 2000. Antes de mostrar essa edição número 3 aqui, eu só quero comentar com você, que é novo, está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui, seja muito bem-vindo. E eu quero te pedir o seguinte, já deixa o seu like agora, acompanha o vídeo até o finalzinho, se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não vale a pena, que o vídeo não ficou bacana, você tira o like, tá bom? E quero também lembrar a todos vocês aí, a nossa parceria com a Amazon, eu sempre deixo um link aqui ó, na descrição do vídeo, que é um link aqui do canal, onde você pode entrar através desse link, comprar de um chiclete até um Playstation 5, que você vai estar ajudando a gente aqui, dando uma baita força para o canal, tá bom? E temos também uma outra novidade, se você quer ajudar o canal, mas não pretende comprar nada na Amazon, você pode me ajudar agora aqui ó, nesse momento da estreia do vídeo, eu estou aqui no chat, vamos conversar, vamos bater um papo aqui no chat, e ali você tem a opção de me fazer uma doação através do Super Chat, tá bom? Aquele iconezinho de cifrão que tem bem embaixo do chat, clica ali, você pode fazer uma doação no valor que você quiser, no valor que você puder, que ajuda também muito, muito mesmo a gente, tá bom? Bom galera, vamos lá, hoje é dia de conhecermos aqui, ou relembrarmos, a edição de número 3 da revista Dark Side DVD, revista essa, olha só, lançada em novembro de 2002, olha só que revista bacana, ao preço de R$19,90, essa edição aqui, trazia encartado o filme O Conde Drácula, olha só, filme de 1970, da Hammer Filmes, o título original deste filme é Scars of Drácula, o que seria ali como cicatrizes de Drácula, assim, numa tradução livre e bem mulambenta, né? Mas pra gente aqui chegou como O Conde Drácula, esse aqui acho que foi um dos primeiros filmes de Drácula que eu assisti na TV, ainda na década de 70, na Record, eu tenho assim uma leve dúvida entre se foi esse, ou se foi um outro filme também com o Christopher Lee, que era o Drácula no Mundo da Minissaia, que foi lançado depois desse aqui, mais pra frente talvez a gente comente desse filme aí, mas olha só, aqui o disco, o estojo, esse filme aqui é muito bacana, foi o último filme do Drácula, da Hammer Filmes, ambientado ali no final do século XIX, comecinho do século XX. O próximo filme, depois desse, eles já trariam o Drácula para a Londres Contemporânea, que também é uma história pra gente contar em outros vídeos aí, tá bom? Então esse aqui foi o último Drácula que se passa ali no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, não tem a participação do Peter Cushing aqui, mas esse filme aqui do Drácula, na minha opinião, como é que eu posso dizer, é um assim dos mais violentos de toda essa série de filmes do Drácula, da Hammer Filmes, esse aqui disparado é o mais violento, tá? Ele não é assim, lógico, guardando aí as devidas proporções para o que era considerado violento na época, né? Mas assim, tinha efeitos práticos assim, bem próximos assim e tal, cenas de, como é que eu posso dizer, em que o Drácula castiga o ajudante dele e tal, então assim, esse aqui é o filme mais violento do Drácula, dessa coleção aqui da série de filmes da Hammer, tá bom? E é um filme muito bacana, eu recomendo demais, demais esse filme aqui, a história é bem interessante, tem um lance ali que o cara foge da cidadezinha, porque ele ficava importunando as donzelas ali, aí ele arruma uma confusão, ele foge da cidadezinha, vai para uma outra cidade, onde próximo tem o castelo do Drácula, e aí já vinha, né? Ah, rapaz, ele vai se esconder no castelo do Drácula, imagina só. Bom, esse aqui então foi o filme que veio encartado aqui, ó, nessa edição, é uma capa assim, magnífica, né? Muito bacana mesmo. Aqui na última capa, a gente já tem a propaganda aí da Dark Side DVD número 1, que nós já vimos aqui no canal, e eu vou deixar lá no finalzinho desse vídeo um cardzinho, quem não viu ainda a edição número 1, no finalzinho desse, assiste lá, que tá bem bacana, tá bom? Bom, vamos lá, vamos folhando aqui, essa edição foi bem bacana, ela teve a estreia da sessão de cartas ou correspondência, né? Olha só o correio sombrio, que bacana! E aqui, ó, nessa primeira edição, nós temos carta de lena carvalho, arroba aol.com, temos aqui uma correspondência do Ricardo Galanciac, e temos a correspondência de Rubens Francisco Luquete, olha só, que bacana, que bacana mesmo, viu? Sensacional, depois eu vou até reler essas sessões de cartas aqui, eu gosto pra caramba. Depois, na outra página aqui, nós temos o expediente e editorial da revista, aqui, ó, com o sumário, tudo direitinho, muito bacana. Aqui, no editorial, ele fala que, ó, chegamos vitoriosos à terceira edição da Dark Side DVD, muito bacana. E aqui no sumário, mostrando aí que nessa edição nós teremos 100 anos de terror, né? A sessão 100 anos de terror, a sessão matéria da capa, a sessão biografia e a sessão vampiros na TV. Vamos dar aqui uma olhadinha em cada uma dessas sessões? Então vamos lá, olha só, 100 anos de terror, trazendo Drácula, sangue e história no cinema, uma matéria aí bem completinha, trazendo aí toda a história da filmografia do Drácula nos cinemas aí, desde o primeiro filme lançado, oficialmente, o primeiro filme do Drácula é de 1931, lá da Universal Studios, tá bom? Filmes oficiais. E é bem bacana essa matéria. É lógico que aqui, assim, não está mega completa, a matéria tem duas páginas só, né? São bem poucas colunas aí de escrita, mas dá, assim, uma ambientação geral por cima, bem bacana, ó. Falando desde a publicação do livro em 1897, até aqui o filme de... Drácula de Bram Stalker. Bem bacana. Depois, nós temos aqui, matéria da capa, com o título Desmistificando Drácula. Olha só. Aqui, na verdade, apesar da revista trazer a matéria da capa, não é especificamente falando do filme da capa, né? O correto seria isso, né? Porque a capa é o quê? É o filme que veio encartado. E a matéria da capa aqui, na verdade, fala sobre Desmistificando Drácula, e não especificamente desse filme, né? Mas é bem bacana. Essa matéria aqui é muito legal, muito legal mesmo. Ela tem... Opa, quase derrubei. Ela tem mais páginas, tá vendo? Ela tem essas duas páginas aí. E depois tem mais aqui, ó. Mais duas páginas, bastante matéria. Mas aí aqui a gente já vê fotos aí do Bela Lurose, do Gary Oldman, né? No papel do Drácula. Então não é especificamente a matéria da capa, mas é bem bacana, bem bacana mesmo a matéria. Na sequência, na seção Biografia, não poderia deixar de ser aí, a biografia de Brant Stoker, que foi nada mais nada menos o cara que criou o personagem, né? Na literatura, escreveu o livro e fez essa febre aí do personagem. Lembrando, o Drácula não foi o primeiro livro de vampiros, né? Já existiam histórias de vampiros antes, mas o Drácula é que foi o estouro aí e acabou personificando aí todos os vampiros, né? Depois nós temos a matéria Vampiros na TV, com o título Tela Quente e Vermelha. E aí eles dão uma panorama geral também sobre as séries que tiveram aí envolvimento com vampiros e passaram na televisão. É legal porque eles começam aqui, ó, desde... Vamos ver aqui, ó. House of Dark Shadows, de 1970, né? Da família Collins, Barnabas Collins, alguma coisa assim era o nome daquele vampiro. Muito bacana, mas fala também, ó, de... da... caça a vampiros, né? A Buffy a caça a vampiros. Cara, muito bacana. E eles vão comentando assim que houve um hiato entre um período e outro e tal. Bem legal mesmo essa matéria. Matéria do Gilberto, jornalista e editor responsável da revista Sexto Sentido. Muito bacana. A matéria tem três páginas, olha só, né? Eu já tinha mostrado. E aí aqui, essa outra matéria aqui. E por fim, nós temos aqui uma propaganda de Carmila, que foi a edição número 2 da revista Dark Side DVD. Aqui, curiosamente, eles não puseram aquele trechinho mostrando qual seria o próximo vídeo, né? Mas, eles fizeram o seguinte, ó. Eles mostraram uma... uma propaganda aqui com uma caixa de papelão. infelizmente, a caixa eu não guardei. Era um papelão bem fininho. E é onde eles põem aqui, ó, cinco filmes que caberiam dentro dessa caixa aí. E aí, por aqui, a gente consegue descobrir qual seria os dois próximos filmes que estariam encartados na revista. E o próximo que a gente tem aqui, só dá pra ver um pedacinho, mas é o Luxúria de Vampiros, o segundo filme da trilogia da Carmila Karstein. É o vídeo que eu vou trazer pra vocês aí na próxima semana. Tá bom? Antes disso aí, vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela folhada aqui na edição pra vocês darem uma vislumbrada mais de pertinho. Vamos lá! Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tá aí, olha só que bacana, uma revista fininha, pouquíssimas páginas. Na verdade, né, a gente comprava o filme e ganhava de brinde a revista, apesar deles anunciarem o contrário, pra poder vender em banca de jornal, né. Era um artifício pra atingir mais pessoas aí nas vendas, muito bacana, uma revista sensacional, galera. Bom, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Você que lá no comecinho eu tinha te pedido pra colocar um like aí e acompanhar até o finalzinho, Poxa, você ficou até agora? Obrigado! Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui e tenha decidido manter o like aí. Se for esse o caso, eu quero te pedir mais uma coisa. Um voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pras playlists do canal. A gente tem vários programas diferentes aqui no canal. Dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que um desses programas você vai curtir. Tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu? Então se inscreve agora aqui, ó, nesse botão aqui em cima. E eu vou deixar também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista desses vídeos, deixa like lá também. Sem mais delongas, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!